Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi em campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem eu aprendi